Olha, como eu falei na abertura do programa, a minissérie do misto não tem mesmo data para terminar não, viu? Agora o clube pode ser punido mais uma vez por conta de um rojão ou uma bombinha estourado na torcida alvinegra na arena durante o clássico vovô. Como se o clube já não estivesse cheio de problemas, né gente? Hoje pela manhã o repórter Oliveira Júnior conversou com exclusividade com o presidente do misto, Paulo César Gatão, que fez um desabafo sobre a atitude da torcida e dos jogadores no último jogo. Pois é, Dani, nesta quinta-feira o misto vai novamente a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva, desta vez por conta de um rojão que foi solto dentro da arena Pantanal no clássico vovô contra o Dom Bosco no último dia 5. E há uma preocupação da presidência, da diretoria do clube, por conta das punições que podem prejudicar ainda mais a situação do clube, que já está cumprindo uma sanção de perda de seis bandos de campo, tendo que jogar fora de casa, como ocorreu em Rondonópolis. Aliás, esse caso de Rondonópolis também vai dar pano para a manga, presidente. Qual a preocupação da diretoria? A nossa preocupação é que esses julgamentos possam ter dois pesos e duas medidas, né? O mesmo cinto que dá em Francisco tem que dar em Chico. Então a gente pede aí a coerência do tribunal de julgar todos os processos. E nós temos pendências ainda, o misto tem pendência que o misto entrou contra a União e não se deu nada. Entrou com recurso também contra o Luverdense, que jogou na Copa Sub-19 irregular e até o momento não se deu nada. Então fica difícil a gente ter que tocar o futebol dessa maneira. Mas não isentando também a torcida do misto. A torcida do misto tem que passar por um processo de reciclagem, porque não pode acontecer isso. E o time não pode pagar por algumas ações individuais de algumas pessoas. Nós repudiamos isso, né? E queremos que a justiça pune quem realmente fez essa ação, né? É uma ação inválida e que nós da diretoria não compactuamos com isso. Agora, presidente, a situação do clube após essa confusão lá em Rondonópolis, onde o Bandeirinha teria agredido os jogadores, os jogadores revidaram. Parece que houve uma mudança lá no elenco, houve dispensas. Que medidas foram tomadas após esse episódio? É, a gente lamentava o que aconteceu, né? Não foi só por parte do misto, foi por parte também do Bandeirinha, da arbitragem. Enfim, futebol ainda tem dessas coisas. Temos que ter bem e coerência para poder julgar as pessoas. E nós afastamos os envolvidos, é claro que a diretoria não aceita esse tipo de comportamento, hipótese alguma. Então, está afastado aqueles que se envolveram, até a gente ver lá a questão das consequências, né? Do próprio relatório do hábito. Então, a gente está preliminamente afastando todos aqueles envolvidos, para que a gente possa tomar uma decisão coerente e que não prejudica ninguém. Obrigado pelas informações. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Record nos Esportes.